Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, que na semana passada mostrava que o Bitcoin ia buscar os 100 mil dólares e ele bateu em 99.800, quase 100 mil dólares. É uma barreira psicológica, né pessoal? Então, obviamente, entramos em correção e também dizia que tinha começado a temporada de altcoins. Quem pegou a cal conseguiu aí pelo menos de 20% a 50% e um monte de altcoins diferentes que explodiram na semana passada. Mas e agora, professor? Entrou em correção? Está todo mundo desesperado? Acabou? Aburrão? O que está acontecendo? Vocês acham que acabou mesmo? Vocês acham que está tudo perdido? Claro que não, né pessoal? Vejam aí no vídeo, vamos discutir quais são os suportes e para onde nós vamos ir. E não se esqueça do like do professor. Veja, pessoal, que o mercado de altas segue firme e forte, o volume segue crescendo, subiu 6% nessa última semana e hoje está na casa de 130 bilhões de dólares. Como eu havia falado para vocês, esperava uma bulan aí nessa bulan de movimentos na casa de 100 até 200 bilhões de dólares. O mercado continua saudável, pessoal. E essas correções, para quem nunca viu uma bulan, são naturais também, tá certo, pessoal? Quando eu mostro para vocês aqui, a gente acabou batendo na casa dos 100 mil dólares. O modelo está apontando agora para uma próxima resistência em 108 mil dólares. Nós temos uma resistência a curto prazo na casa de 93 mil dólares. Então, nós temos que ficar atento aí para superar esses desafios. Primeiro, ele mostra aqui para mim como suporte mais forte de todos na casa dos 75 mil dólares. Ah, professor, você imagina que vai chegar na casa dos 75 mil dólares? Não, não imagino que vai chegar na casa dos 75 mil dólares, tá certo? Quando você faz toda a análise aí, que eu fiz do Bitcoin, a gente vê aí que tem suporte na casa dos 90 mil dólares, tem suporte muito forte na casa dos 85 mil dólares. Tanto na análise do Price Action ou Pay Interest, também está mostrando a mesma coisa. No Liquidation Heat Map, a gente vê suporte na casa dos 88 mil dólares a 90 mil dólares. Então, acho que vai abrir essa janela aí entre 85 mil dólares, no pior dos casos, 90 mil dólares. Essa janela aí seria uma boa janela para fazer entradas, tá certo, galera? O que nós estamos vendo aqui na saúde da rede? A saúde da rede não está tão forte igual a semana passada. O que a gente observa aí é uma certa estabilidade, tá certo, pessoal? Então, veja aqui, por exemplo, o número de transações na rede. Hoje estava em 573, agora está 575 mil. Então, nós temos aí uma estabilidade nesse valor aí, tá certo, pessoal? Nós temos aí também, nos endereços ativos, nós estávamos na semana passada na casa de 848 mil endereços ativos. Agora estamos em 859, uma leve subida aí de 1%. E os novos endereços deram uma caída, o pessoal novo chegando na rede aí. Como eu venho comentando com vocês, o polvão ainda não chegou no mercado, tá certo, pessoal? O polvão normalmente chega um pouco atrasado na Bull Run. Então, agora nós estamos vendo só o institucional fazendo mercado, comprando em altas negociações e volumes de grandes negociações. E, obviamente, eu acredito que isso vai perdurar em dezembro. Em dezembro deve chegar um pouco deles, mas a maioria das pessoas vão chegar só o ano que vem, a partir de janeiro, tá bom? Aqui nós temos aí, ó, tá vendo as carteiras novas? Eram 360 mil sendo abertas diariamente a semana passada, agora são 352 mil. Tivemos uma queda de 2% aí. O que subiu um pouco foi o hash rate, o hash rate, ele, inclusive, teve uma alta histórica semana passada, no dia 19, né? Depois, o que a gente observa aqui de uma semana para outra? Saiu 738 hexahashes por segundo para 763 hexahashes por segundo, uma subida de 2%. Então, percebam que a rede não está com toda essa força de rompimento. Então, acho que a gente ainda vai ter uma briga abaixo dos 100 mil dólares aí, pelo menos imagino eu, essa semana. Vamos ver como que reagem os dados para a semana, para a próxima semana. Mas, apesar disso, quando a gente observa o fluxo de bitcoins ocorrendo dentro das exchanges, a gente não observa muita gente interessada em vender, mesmo com os preços tão altos. Veja que na semana passada, nós tínhamos lá 2.572.000 bitcoins nas exchanges, e agora nós estamos com 2.510.000, nós temos menos 62.000 bitcoins desapareceram das exchanges só nessa última semana. E não está tendo entradas, tá, pessoal? Quando a gente olha aqui, aproxima para ver o que está acontecendo exatamente agora, nós tivemos até uns piquinhos aqui, tá vendo? Mas logo já caiu, já entrou e vendeu, entrou e vendeu, tá vendo? Pegou lá, 2.519 já venderam tudo. E agora nós estamos em 2.510. Teve um outro pico aí, olha lá. Ontem, 2.525, ou seja, entrou 15.000 bitcoins, já venderam tudo. Então, bitcoins estão trocando de mãos. Quando a gente observa as baleias, o que as baleias estão fazendo, olhando aqui o exchange whale ratio, quando esse valor está alto, mostra que elas estão usando muito as exchanges, não é o que nós estamos observando, tá vendo? Inclusive está com uma queda grande agora. Não estão muito interessados em vender os bitcoins. Parece que muita gente percebeu que a bull run ainda não começou, está no comecinho dela, nós temos ainda meses aí pela frente. Então, eu vejo como natural essa correção. Acredito que essa correção pode chegar aí entre 10% e 15%. Por isso, eu acredito que valores entre 85.000 e 90.000 daria ótimas oportunidades de entrada e, obviamente, vamos ter a resistência psicológica dos 100 mil dólares para superar, tá bem? Quando eu coloco o meu indicador aqui, o múltiplo de morais, ele bateu aqui na casa dos 0,93. Então, ele chegou lá na casa de 1,1, tá vendo? Mostrando que era para vender nessas regiões, tá vendo? Sempre quando chega acima de 1, são momentos bons de venda. Então, ele estava mostrando que essa região de 97.000 até 99.000 estava bom para poder realizar. Agora está em 0,93. Normalmente, ele abre compra para mim aqui nas regiões mais ou menos de 0,9. Tá vendo? Às vezes 0,89. Então, ainda tem uma chance de cair um pouquinho ainda. Vou ficar de olho para ver se vale a pena. Ele está mostrando como primeira resistência aqui a casa dos 99.000 dólares como suporte à casa dos 80.000. Então, meus amigos, naturalmente, chegamos nessa zona psicológica que estava todo mundo com essa história dos 100.000 dólares na cabeça. Entramos em uma correção. Uma correção natural e boa para o mercado para fazer zonas de suporte. Não teve quase transação. Ele subiu direto como um rojão aí até essa região. Então, é bom aí. Quem sabe a gente informe uma nova bandeira de alta nessa região aí. Eu acredito que quem conseguir pegar nessa zona de 90.000 até 85.000 dólares para vender aí a curto prazo pode ser um bom negócio, tá bom? Espero que esses dados ajudem vocês nos três dessa semana. Tenham muita tranquilidade aí. E nós vamos ter uma semana de muita luta. Bons treinos!